Estamos na fase de quarentena e estamos debatendo em profundidade a crise sanitária, a crise econômica, as suas causas e as medidas que estão sendo adotadas, o seu sentido, principalmente do ponto de vista da distribuição de riquezas e de que mundo elas podem projetar. Nós temos a satisfação muito grande de entrevistar hoje o economista José Álvaro Lima Cardoso. Ele é o diretor técnico do Diese em Santa Catarina. Ele escreve, inclusive outras palavras, tenho o prazer de tê-lo como colaborador, sobre temas ligados ao mundo do trabalho, à economia brasileira e internacional e até à geopolítica. Boa tarde, José Álvaro. Tudo bem? Boa tarde, Antônio. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Na quarentena, como você, estamos vendo aqui e nos protegendo e tentando construir condições para que a gente possa sair dessa crise com uma sociedade menos injusta e menos desigual. Eu te começaria, eu começaria te perguntando, Zé Álvaro, há uma medida provisória que está em vigor já, que é a medida provisória 936 adotada pelo governo Bolsonaro em relação à reorganização das relações de trabalho. Ela tem sido muito pouco compreendida, inclusive nos seus efeitos e na sua análise. Eu queria que você nos contasse um pouquinho quais são as consequências dela e qual o sentido. Tu tem razão, Antônio, que ela tem sido pouco compreendida. Eu estava conversando ontem com os companheiros sindicalistas aí, que são da diretoria do DS, a gente fez uma reunião pelo Skype e tal, e eles estavam relatando as dificuldades de operacionalização dessa medida provisória. Porque a gente, tanto vocês, jornalistas, quanto nós, economistas, a gente trata disso teoricamente, né, do ponto de vista mais abstrato, etc. Mas um dos problemas que essa MP está trazendo, além da sua redação, além das dificuldades de compreender plenamente o seu sentido e tudo mais, e a próprio caráter dela em si, né, em seguida, além disso tem a questão operacional. Os empresários não estão entendendo porcaria nenhuma, os sindicatos estão sendo assediados pelos setores de contabilidade das empresas para interpretar a medida provisória. E aí eu te digo uma coisa, Antônio, nenhuma surpresa, né, porque esse é o pior governo que o Brasil sequer sonhou em ter, em toda a história, né. Então a MP se insere nesse, essa MP se insere nesse contexto, ela foi uma medida provisória do dia 1º de abril e ela autoriza a redução temporária, né, por até 90 dias, tanto da jornada de trabalho quanto dos salários, na mesma proporção, bem como ela possibilita a suspensão dos contratos de trabalho. É bom a gente lembrar que essa medida provisória, ela vem num contexto de outras medidas, né. Teve lá a medida 927, que é do dia 22 de março, e que continua, que está em vigor, mas ela tinha uma cláusula que suspendia os contratos, deixando os trabalhadores quatro meses sem salário. Aí a gritaria foi tão grande das centrais sindicais, dos sindicatos do Supremo, do Congresso, que eles revogaram esse dispositivo da MP 927, mas ela está em vigor. Outra iniciativa foi o próprio PL do Congresso, o Projeto de Lei 1066, né, que foi aquele PL que instituiu a renda básica de emergência, dando essa fortuna aí para as pessoas que não têm emprego, informais, etc, de 600 reais, e que também, para variar, né, teve um brutal problema de operacionalização, que aí não é só incompetência, ainda tem. Resolveram nada até agora. Não, começou a ser pago ontem, teoricamente, né, mas a gente sabe que... E aí que tem um negócio importante, Antônio, que é o seguinte, isso não é por acaso, não é só incompetência desse governo, é de propósito. E como eles são contra esse tipo de medida, medida que dá algum dinheiro mesmo, que seja essa bicharia para pobre, né, então o que eles fizeram? Eles deixaram aprovar, a sua base negociou no Congresso Nacional, e lá entre eles disseram o seguinte, deixa, a gente engaveta esse troço, eu me lembro até que o Paulo Guedes queria começar a pagar no dia 16 de abril, 16 de abril, supostamente porque não teria condições de operacionalizar, conversa fiada, o Brasil é o único país do mundo que tem um cadastro de pobres com 80 milhões de pessoas, é o único caso no mundo, então os caras podiam pagar no mesmo dia, eu não tenho dúvida disso, com as condições que o Estado tem, poderia começar a pagar no mesmo dia da aprovação do PL, do Senado. Na era do internet banking e dos aplicativos que você compra qualquer coisa, né, era só depositar na conta instantaneamente. Exatamente, e esse negócio é tão fundamental, porque se trata de comida, né, de brasileiros, de milhões de brasileiros que estão passando fome, é tão fundamental que tu poderia botar até o Exército, as Forças Armadas em geral, né, outras Forças Auxiliares para essa causa, que é levar comida na casa das pessoas. São parênteses, viu, Zé, nós estamos publicando uma matéria hoje, inclusive uma reportagem do jornal El País, que a gente está republicando na sessão Outras Mídias, sobre como nas periferias muitos pais de família estão deixando de comer para dar comida para os filhos que estão sem a merenda escolar. O governo não foi capaz de resolver uma forma de distribuição alternativa da merenda. Pode. Isso não é incompetência, né, isso não é apenas incompetência. A gente sabe que esse é o governo mais incompetente da história, óbvio, mas não é isso. Nesse caso é má vontade mesmo, é para não dar dinheiro, é para gastar o menos possível com o povo e sobrar o máximo de dinheiro possível para os banqueiros. A gente não pode ser ingênuo, né, não podemos achar o seguinte, ah, o governo não consegue. Não é verdade isso, né. O Brasil poderia ter, por exemplo, uma distribuição massiva de cestas básicas, massiva, feito envolvendo a sociedade civil, botando dinheiro do Estado, se precisar, imprime dinheiro, como o mundo todo está fazendo, mas não fazem por quê? Não fazem porque eles querem aproveitar essa crise e matar uma parte da população esfomeada do Brasil, já aproveita e mata um pouco de idosos, pobres e assim por diante, a gente sabe disso. Então, conforme a gente estava falando, Antônio, essa MP, ela possibilita essa redução de salários de até 70%, né, Zé? De até 70%, né, e como a gente já sabia, a medida vinda do governo, a gente já sabia que é uma medida muito ruim, né, que apenas para o trabalhador que ganha salário mínimo ele consegue manter 100% do salário, porque não há mais o que tirar, uma pessoa que ganha 1.045 bruto, né, sem contar o desconto do INSS, não tem mais o que tirar, então esse aí é 100%. Os demais trabalhadores, mesmo o trabalhador que ganha 4 mil reais, por exemplo, ele perde metade do rendimento dele, porque ele recebe o valor equivalente à jornada nova de trabalho, jornada reduzida, e uma complementação cuja lógica é metade do seguro de sembrega que o trabalhador teria direito, né, e o Diez fez uma, numa nota técnica, o Diez fez uma tabela mostrando que as perdas são muito significativas, é, para salários aí pequenos de 4, 5 mil reais, a perda chega a metade, praticamente, né, num país cujos salários já são muito baixos, né, agora isso não é problema de matemática, não é que os caras têm errado na matemática, isso é de propósito mesmo, é aproveitar a crise para arrochar mais o trabalhador, inclusive tem um detalhe importante, Antônio, que a negociação pode ser feita individualmente, não precisa ser uma negociação coletiva feita através do sindicato, pode ser feita individualmente, porque é um negócio criminoso, porque o trabalhador, nessa conjuntura, ele negociar com o patrão, negociar entre aspas, ele aceitar esse tipo de coisa, significa algo criminoso, porque a gente sabe que os trabalhadores não tem como, né, as relações são muito desiguais, especialmente numa crise monstruosa como essa, e é evidente, ele vai ser arrochado, e aí ele vai, ele vai receber o mínimo de salário possível, uma coisa importante, né, que as coisas não são só, não são só, digamos, teóricas, né, as coisas são muito concretas, para o trabalhador que está na ponta, sem salário, com perspectiva de perder emprego e passando fome, as coisas são muito concretas, então um dos aspectos que está colocado aí nessa medida provisória é que a questão do seguro-desemprego é encaminhado pela empresa, certo? Só que as empresas não sabem como fazer, certo? Elas estão desesperadas atrás dos sindicatos, porque elas não sabem como é que realiza isso. Então, não é só um problema de posição política, da medida ser muito ruim, da medida ser contra os trabalhadores, é também a incompetência, a confusão, né, a balbuja na sua implementação, então essas coisas criam uma situação de caos, né, caótica mesmo, meio. Zé, pelo que você está falando, tem um movimento forte já das empresas de recorrerem a esse artifício para reduzir os salários, é isso? Acho que sim, eu acho, assim, em função do que está acontecendo no mundo com a economia, em função de o que está acontecendo no Brasil com a economia, ou seja, o fato de que parou, a economia ficou tirando alguns setores de supermercado, de farmácia, etc., o restante da economia está completamente parada, o que que a gente já sabe que está acontecendo? Os patrões vão transferir o que puderem desse ônus para os trabalhadores, porque para evitar isso, só se tivesse governo, certo? Só se existisse governo para evitar isso. A gente está vendo isso no mundo todo, onde a situação está um pouco mais controlada, é onde o Estado entrou com a sua mão pesada, com a sua força, emitindo, fazendo política cambial, monetária, industrial e impedindo que o caos se instalasse. Aqui no Brasil, o que que acontece? Não só não tem governo nesse sentido, quer dizer, o governo demora a fazer as coisas e quando faz, faz errado, como o governo ainda atrapalha, ou seja, ele não quer, a impressão que dá é que os caras estão apostando no caos, seja para instalar um regime militar, seja para acabar de destruir os poucos direitos que ainda sobraram dos trabalhadores. De fato, isso não se pode descartar. É bom a gente lembrar que o Paulo Guedes não é bem batizado, como se dizia antigamente. Esse cara é meio louco. Então, o que que acontece? É possível que esses caras estejam usando tudo o que está acontecendo para terminar de destruir a organização sindical, quebrar, de fato, a coluna vertebral do movimento sindical e destruir o que havia de direitos. Tanto é verdade isso, Antônio, que eles continuam encaminhando coisas, né? Eles continuam fazendo coisas, por exemplo, conforme tu me lembrou ontem, o PIS-PASEP foi extinto, que é um fundo importante de gestão do Estado, etc., que é um fundo origem tributária e tudo mais. Os caras aproveitaram toda essa confusão e fizeram uma parte do Plano Brasil Maior, que eles mandaram para o Congresso no ano passado, que está no Congresso, né? Que é uma loucura, desmontam o Estado brasileiro, e eles estão aproveitando essa crise toda, essa desatenção da sociedade, que está mais preocupada com o vírus e com botar comida na mesa, para fazer por outros meios, que não seja aprovação no Congresso, através de medida provisória, algumas das medidas que eles sonham, com as quais eles sonham. Agora, Zé, isso é muito curioso, é um fenômeno que eu queria ver se você nos ajuda a compreender. Outro dia a gente estava traduzindo um texto do Jorge Monbiot, onde ele diz, talvez haja ateus nas trincheiras, mas não há neoliberais numa pandemia. Em todo o mundo, os governos estão imprimindo dinheiro, acabou aquele lero-lero de que o Estado só pode gastar aquilo que arrecada, de que o orçamento tem que ser ajustadinho. Estão imprimindo dinheiro, Financial Times, a Bíblia dos neoliberais está dizendo que os Estados têm que imprimir dinheiro, mas aqui no Brasil a ideologia é tão forte, essa medida que você está falando, por exemplo, vai atrapalhar a retomada econômica, mesmo quando terminar a pandemia, porque não vai ter consumo para aquilo que as empresas produzem, já que os trabalhadores estão sendo demitidos. Eu queria que você comentasse, coisa que você tem escrito, inclusive, e você estava falando exatamente agora, outras medidas nesse mesmo sentido, ou seja, o Monbiot é errado, porque aqui no Brasil continua havendo neoliberais no velho estilo. Por exemplo, essa medida de, em meio à pandemia, aprovar e tramitar as PECs do Brasil maior, que cortam serviços públicos, cortam inclusive horário dos trabalhadores da saúde, e o plano Mansueto que arrocha os governos do Estado, os governos de Estado e de municípios que são os responsáveis pelo SUS, que é quem pode salvar a população nessa pandemia. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que isso revela o efeito de um golpe, de um golpe de Estado. Digamos que teve um momento importante em 2016, com impeachment, e depois seguido por uma fraude, e um golpe coordenado por uma nação, pelo Império Norte-Americano, que é o que a gente sabe que aconteceu no Brasil. Esse golpe, que não é um golpe exclusivamente aplicado no Brasil, mas é latino-americano, se a gente olha para as nações vizinhas aí, nós vamos perceber que com raras exceções, houve golpe em todo o subcontinente latino-americano, ele visa atender um problema internacional de crise mundial do sistema capitalista. Isso é muito importante a gente entender. Numa crise mundial, onde você tem queda da taxa de lucro, e onde estava se formando, ameaçando a formação de um tsunami, que está vindo agora, acelerado pela pandemia, esse golpe ele tinha, a gente até conversou sobre isso antes, um dos seus objetivos, dos seus eixos, é transferência de riqueza da periferia para o centro. O golpe no Brasil, assim como na América Latina, ele não tem o único objetivo, meter a mão no petróleo do pré-sal, um petróleo nobre, barato, não é só isso. O objetivo é também meter a mão em todas as matérias-primas possíveis, acabar com qualquer resquício de soberania, acabar com a aproximação do Brasil com os BRICs, e também entregar para o centro capitalista, especialmente os Estados Unidos, não apenas os Estados Unidos, isso é importante, porque o golpe no Brasil foi coordenado pelo império, isso implica em Alemanha, Itália, França, não adianta a gente querer achar que a França é um país bonzinho, porque ela apoiou o golpe no Brasil, mas, de qualquer forma, quem coordena o golpe na América Latina é os Estados Unidos, porque eles consideram essa região o seu quintal. É só ver o que eles estão fazendo por esses dias com a Venezuela, por esses dias agora de pandemia. Então, a gente tem que entender nesse contexto. E aí, esse governo que está aí, ao contrário da interpretação de que ele é um governo fruto de um equívoco do povo brasileiro, ao contrário dessa interpretação, esse governo é decorrente de um golpe de Estado e de uma fraude eleitoral ocorrida em 2018. Então, ele é um governo títere. Esses caras são empregados dos Estados Unidos. E isso, todo esse preâmbulo que eu fiz, explica por que que nós estamos fazendo, que o Brasil está fazendo coisas na contramão, mesmo do mundo neoliberal. Veja bem o Trump, que é a referência do Bolsonaro. Os Estados Unidos estão fazendo um programa de guerra para combater as duas crises, a crise sanitária e a crise econômica, que vai meter na economia norte-americana 4 trilhões de dólares, 3 anos de PIB do Brasil. Estão anunciando hoje uma segunda rodada, você viu, né? Não vi, não vi. Eu estava em reunião de manhã, não vi. Segunda rodada de injeção de recursos. É, exatamente. Porque o desemprego voltou a 3 milhões de pessoas nessa última semana, de novo, já são 3, 6, 7 milhões e meio de novos desempregados. De novos desempregados, né? De novos desempregados. O Banco Central lá, o Federal Reserva, anunciou um novo programa, vão soltar dinheiro à roda. Tem um detalhe importante, porque, claro, um país periférico que está a serviço das nações imperialistas, ele se caracteriza não só pela maldade contra o seu povo, que é o que está acontecendo, mas também por uma ignorância muito grande. E, de fato, quando a gente ouve o Paulo Guedes falar sobre economia, é de assustar. Porque ele mora num aquário. Ele vive numa bolha, né? Que só tem na cabeça dele, certo? Eu não acredito que ele faça tudo aquilo ali por maldade. Tem uma boa dose. Como tem destacado, inclusive, outros economistas e gente que conhece bem o Estado brasileiro, ele não sabe nada das coisas do Estado brasileiro. Ele é um acadêmico, sempre viveu numa bolha, com uma teoria, inclusive, que não tem comprovação histórica. Nos países onde o neoliberalismo, o ultra neoliberalismo, foi vigio por determinado período, o país foi para o Beleléu. Nós, inclusive, aqui na América Latina, a gente teve a experiência neoliberal aqui. O Lula, de certa forma, a eleição do Lula em 2002, é fruto do desastre do governo FHC, que destruiu o país. E aí vem um cara como esse, num determinado contexto, que só podia mesmo entrar através de um golpe de Estado e de fraude eleitoral. E eles, como tu lembrou, apesar do mundo todo estar fazendo o contrário, por exemplo, tu citou o caso dos Estados Unidos, a Alemanha, que é a pátria, né, da, como é que se diz, da austeridade fiscal, está investindo 35% do PIB no atendimento às crises. E a Merck dizendo o seguinte, não tem limites para atendimento às empresas e aos trabalhadores. Nós vamos imprimir de dinheiro o que precisar. Dívida a gente pensa depois. É evidente, né? É óbvio. Aqui não. Aqui o pagamento da dívida continua a ser feito, não sei até quando, mas continua a ser feito. Eles dão o mínimo de dinheiro para a população. E a política que existe no Brasil, e que não é consenso, inclusive no governo, é se isole em casa e que seja o que Deus quiser. E mesmo assim não é consenso, porque o Bolsonaro quer soltar todo mundo, quer botar todo mundo na rua. No navio negreiro, né? No navio, exatamente. Exatamente. Uma última questão, Zé Álvaro. Você está falando aqui da situação internacional, e essa crise, pegando agora o aspecto econômico dela, ela tem sido atribuída a uma pequena partícula, a um vírus. É como se a economia capitalista mundial estivesse num céu de brigadeiro e, de repente, um vírus estivesse afeito naufragado, escarrilhar. Eu queria, você é um estudioso disso também, eu queria que você contextualizasse melhor esse mito e nos contasse o que, de fato, está por trás dessa crise que está se espalhando pelo mundo todo, pelo menos pelo mundo ocidental. Bom, Antônio, o sistema capitalista, ele se move por crises. Desde o seu nascimento, sei lá, 200, 250 anos atrás, ele sempre caminhou, digamos assim, em períodos de crescimento, estabilização e crise. Agora, eu acredito que essa crise que o capitalismo vive, se a gente quiser, do ponto de vista mais geral, o capitalismo praticamente está em crise desde 1974, quando interrompe o período mais longo. Os anos de anos. Exatamente, os chamados anos de dourados, que foi o segundo pós-guerra, lá para 47, mais ou menos até 73 ou 74, interrompe aquele período de 25 anos praticamente, ininterruptos de crescimento, e de lá para cá o capitalismo não se ajeitou mais. Se a gente olhar os indicadores, a gente percebe que os indicadores são cada vez piores. Não há um ciclo, porque se a gente fala que a crise é cíclica, nós estamos dizendo o seguinte, tudo que é cíclico volta para o mesmo lugar, num outro patamar, é uma espiral, não é um círculo propriamente, cabe a base de como se fosse uma espiral, mas volta para o mesmo lugar. Só que o que a gente vê é que isso não está acontecendo desde a década de 70. Inclusive, um dos problemas que os estudiosos já apontavam lá no século XIX, que é a concentração da renda, que é a desigualdade, isso chegou a níveis nunca vistos em toda a história do capitalismo. Existe até um estudo que saiu hoje, que eu não vi ainda, mas só vi a manchete da Oxfam, que trabalha novamente com esse... Desigualdade. que faz com que meia dúzia de pessoas no Brasil, por exemplo, detenham a mesma riqueza que metade da população mais pobre. Então, a crise atual não foi causada pelo vírus, e sim, ela foi causada pelas próprias contradições do sistema capitalista. Isso já estava sendo visto a tempo, quer dizer, porque os problemas de 2008, 2009, eles não foram resolvidos, principalmente, principalmente, esse divórcio entre as esferas produtivas e a esfera financeira, quer dizer, aquilo que tem de dinheiro, de moeda, papéis, etc., não corresponde à economia real, ou seja, há um deslocamento dessas duas esferas, e a gente sabe que esse deslocamento, ele é uma das razões fundamentais da crise. Quando a crise explode, essa diferença entre a esfera financeira da economia e a esfera real da economia, isso aparece, porque, em algum lugar, em algum ponto do tempo, tem que se encontrar essas duas esferas. E a crise é onde esse negócio explode, e a manifestação, inclusive, da crise é a queda drástica do valor dos ativos. Os ativos, eles mostram o que são, ou seja, eles são feitos de ar. É como se tu furasse uma bolha, por isso que é chamada até de bolha, explode a bolha, então o cara que tinha lá um, a gente viu isso em 2008, com a crise dos Estados Unidos, a crise imobiliária, fugiu o nome, dos Estados Unidos, onde as pessoas tinham casa que valiam 300 mil dólares e da noite para o dia valiam 20, que era menor do que a dívida que o cara tinha com o banco. Aí ele queria devolver para o banco, o banco disse, não, não quero, a dívida é 50, tu quer me devolver um ativo que vale 20, né, e aí aquela maluquice. Os problemas naquela época não foram resolvidos, porque resolver esses problemas talvez significasse mudar a natureza do sistema capitalista, na sua fase financeira. E aí os capitalistas, que são quem comanda os bancos centrais, não querem, evidentemente, não, nós não vamos fazer socialismo para resolver a crise do capitalismo, nós queremos resolver a crise, mas de forma que a gente continue como classe dominante. Eles remontaram todo o castelo de cartas, né, Zé? Remontaram todos os castelos de cartas e botaram muita grana em cima de recuperação de bancos, etc. Como alguns economistas gostam sempre de lembrar, são trilhões e trilhões de dinheiro público colocado no sentido de sanear os bancos e não resolveu, né, porque a gente está vendo agora uma crise de queda das bolsas de forma inusitada, no Brasil, né, a Bovespa nunca tinha caído de forma tão dramática, tão trágica como aconteceu aí nos últimos tempos, né, então a crise para ninguém botar defeito. Isso já estava se ensaiando no horizonte, né, e o coronavírus ele veio para catalisar isso, ele serviu de gatilho, né, como tu lembrou aí, para acelerar, agora, tu resgata um negócio muito importante, não vamos fazer confusão, né, o coronavírus acelerou, agora, não é ele o causador da crise, a crise é causada pelas próprias contradições do sistema capitalista. Tá ótimo, eu te agradeço muito, é um prazer falar com você, essa sua entrevista é muito esclarecedora, principalmente da nossa condição de país dependente, e de país dependente, portanto, mais submetido à ideologia dos dominantes, e faço votos que você se cuide, porque nós precisamos vencer essa crise e vencer o sistema que a causou. Obrigado, Antônio, pelo espaço, vou me cuidar, e tu também, apesar de, não é só velhinho como eu que está correndo risco, meninos, mais jovens como tu também correm, e tanto se cuide. Você, obrigado, cent, yêu Theyux, como tu também o Legenda por Sônia Ruberti